Falei rapaziada, é Auro Boy na área e hoje eu vou trazer algumas coisas que você não percebeu aí no trailer do GTA 6 Então rapaziada, sem mais delongas, inscreva-se no canal, deixa o like e vamos aproveitar esse vídeo aí que tem coisas aqui sensacionais que você não percebeu Enfim, deixa o like como eu falei, roda a vinheta, não tem via Enfim rapaziada, é o seguinte, é... No trailer do GTA 6 apareceu aqui ó, tá vendo? Essa senhora aqui ó Isso realmente aconteceu na vida real, eles fizeram diversas sátiras né, como se fala Coisas da vida real e acabaram usando para o trailer Olha só, essas situações aqui você vai ver comigo Olha só, essa mulher aqui ó, ela tá com dois, olha só Dois marreta né, na mão e tal Se eu não me engano ela tá brigando com o marido Olha só, a filmagem Ela me revoltada, e olha só logo embaixo, olha o que aconteceu no trailer rapaziada A mesma coisa praticamente, entendeu? Ela com dois martelos, ela tá com dois martelos ali Pelo que parece né, não sei se é martelo ou marreta E isso aqui você viu no trailer Maneiro né, eu achei incrível isso aí, foi sensacional Olha só, essa mulher aqui eu tenho certeza que você reparou né Não tinha como não reparar no trailer Isso aqui aconteceu na vida real E eu vou reproduzir o vídeo pra vocês Ó, olha só Olha a situação rapaziada Isso também você viu no trailer se você percebeu Com certeza E tem mais ainda Ó, esse cara aqui ó, que aparece no Aparece o jacaré O jacaré entrando na loja no trailer né E tudo mais E um rapaz olhando E olha só o que aconteceu na vida real Um jacaré pela cidade Entrando na casa das pessoas Olha só aqui o rapaz tentando tirar ele da água E eu acho que tem, não sei se tem ele entrando na loja também Mas isso aconteceu também na vida real Mas só não tá exposto aqui, entendeu Porque quando começaram a filmar ele já tava em outro local Mas enfim, também foi mais uma sátira Olha só essa cena que aparece no trailer Tá vendo, ele entrando na loja Sensacional né mano, muito realista E esse cara aqui, tá vendo, só de correca né O calcinho, vamos dizer assim Também aconteceu na vida real Olha só mano Deu o que falar Lá na gringa Aqui pelo que parece eu acho que ele tava pelado né Mas enfim Vamos ver o caso No trailer botaram de De calcinha né, mas enfim Eu acho que essa foi a última sátira Ah não, tem esse aqui ainda Aparece esse cara aqui ó Todo tatuado praticamente né Não tem como você não lembrar desse cara aqui no trailer E olha só aqui na vida real também ó Bem maneiro né O cara se eu não me engano ele foi pra uma Eu esqueci o nome que se fala Uma audiência, alguma coisa assim Em custódia Ele tava sob custódia e tal Ele foi dessa forma aqui ó Acabou que eles usaram também no jogo Tá com uma cor diferente no cabelo Mas enfim né É óbvio que é igual Inclusive olha só Os olhos e tudo mais Mano, sensacional né rapaziada O GTA como sempre Rockstar Games Sempre aí criando conteúdos interessantes Coisas interessantes E pra quem não sabe O trailer do GTA Ele bateu aí em menos de 24 horas praticamente 80 milhões de visualizações E bateu 8 milhões de likes Ou seja Em 10 anos de GTA V Não teve essa quantidade de likes no trailer Então já dá pra ver que GTA VI Vai ser uma febre mundial né rapaziada Como eu falei Estira você no canal Deixa o like E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo E aí